A eleição de Putin e a guerra na Ucrânia é convidada do Mapa Mundo a investigadora Sónia Sénica. A agência de notícias France Press diz esta quinta-feira que um alto dirigente da administração dos Estados Unidos, não identificado, afirmou que Washington não pode prever quando a ajuda vital de 60 mil milhões de dólares à Ucrânia e ajuda militar vai chegar. Isto quando Kiev, o governo ucraniano, enfrenta grandes dificuldades em termos de munições e recursos humanos na linha da frente. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin diz que a Crimea regressou a casa, disse-o na cerimónia dos 10 anos de anexação da região ucraniana que a Rússia ocupou em 2014. Um tribunal russo condenou esta quarta-feira uma mulher a oito dias de detenção por ter escrito não há guerra no boletim de voto nas eleições presidenciais que resultaram na reeleição de Vladimir Putin. O presidente russo foi reeleito com 88% dos votos. Afirmou que os resultados eleitorais refletem uma consolidação interna que vai permitir à Rússia agir eficazmente na linha da frente na Ucrânia. Sónia Sénica, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, professora na Universidade Autónoma de Lisboa. Sónia, bem-vinda ao Mapa Mundo. Estas eleições servem para isso mesmo? Para Putin conseguir uma consolidação interna do poder que detém e também ao mesmo tempo continuar a agir de forma eficaz na linha da frente na Ucrânia? Bem, o resultado deste processo eleitoral com uma afluência expressiva e com uma vitória muito significativa do Vladimir Putin, no fundo remete para aquilo que era um objetivo político interno, que era a legitimação e a consolidação desta liderança russa, sobretudo ocorrendo ou realizando-se num momento muito desafiante, em termos sobretudo internacionais, devido àquilo que é a operação militar na Ucrânia. O que vai também exigir, em certa medida, eventualmente alterações de estratégia e de maior exigência também no esforço de guerra interno. Já se fala, por um lado, em uma nova mobilização e por outro uma alteração ou reestruturação governamental, até mesmo com algumas chefias que participaram na intervenção militar na Ucrânia, a serem compensadas com esses cargos e funções e, portanto, há aqui uma mensagem clara, política, de união em torno desta liderança que tem que ser passada no plano externo e, obviamente, com consequências naquilo que é não só a capacidade da Ucrânia se conseguir defender da invasão russa, mas também naquilo que é, como sabemos, a capacidade até negocial de Kiev numa eventual futura, enfim, organização de negociação para a pacificação. Isso é algo que não está no horizonte mais próximo, tudo indica. Putin acabou por ganhar uma eleição em que prolonga o domínio sobre a Rússia até 2030. Uma eleição que, para muitos, foi fortemente encenada. Não houve, propriamente, a oposição real e Putin acabou por reivindicar um apoio público esmagador neste domínio interno do país e também um apoio à invasão da Ucrânia. Portanto, isto acaba por ser uma concretização do domínio de Putin sobre a política russa, sem margem para dúvidas, um reforço da legitimação interna. Os governos ocidentais condenaram as eleições, sabemos que alguns russos tentaram transformar a votação num protesto, já lá vamos falar disso, mas, sobretudo, ressalta a ideia de que Putin não tem adversário. Este processo eleitoral é realizado numa altura que creio que é muito desafiante e o maior, digamos, opositor ao próprio Putin, se quisermos, é exatamente o tipo de sistema que foi criado, por um lado, perdão, que não permite aquilo que é, digamos, a participação de oposição fora do sistema, como foi o caso de Navalny, como é o caso, por exemplo, de Cara Murza, continua detido, e por outro lado tenta, mais uma vez, legitimar-se, mostrando que existe a realização do processo eleitoral, que há um escrutínio que é feito por parte da opinião e do eleitorado russo, mas que em última instância, como sabemos, tem aqui condicionalidades e especificidades particulares, exatamente pelo perfil e pelo tipo de regime que estamos a falar. Claramente, das lentes ocidentais é um regime liberal, não é? Com uma opressão clara à liberdade de opinião, de expressão, liberdade de imprensa e também liberdades cívicas, não é? Direitos, liberdades e garantias que da perspectiva ocidental não são respeitadas, mas naquilo que é a perceção da liderança russa, do seu círculo político próximo e do tipo de regime que é, entendendo-se como aquilo que é muitas vezes assumido uma democracia soberana, é necessário este tipo de, digamos, consulta recorrente para também fazer aqui ou trazer uma participação ativa do eleitorado, sabendo nós que, por um lado, não decorre de forma clara e transparente, como aliás foi criticado por muitas lideranças ocidentais e, por outro lado, também tem o ónus de avançar com processos eleitorais a serem realizados nas ditas zonas anexadas da Ucrânia, que não é, como sabemos, reconhecido em termos internacionais. Portanto, claramente uma tentativa de passar uma mensagem reter de união e consolidação em torno da liderança internamente, é certo que houve uma crítica muito assertiva daquilo que são as lideranças, sobretudo ocidentais, mas também houve a felicitação à reeleição do Presidente Putin, de importantes atores internacionais, muitos deles parceiros de Moscou, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso da própria China, que de alguma forma, no fundo, respeitam este resultado eleitoral, reconhecem-no em termos internacionais e isso também só mostra que a Moscou, a liderança russa, não está isolada em termos internacionais. É uma eleição marcada também pela tentativa, pelo facto da Federação Russa ter levado a cabo eleições nos territórios ocupados da Ucrânia, para os ucranianos temporariamente ocupados, estamos a falar de Luansk, Donetsk, também Zaporizhia e Kherson, eleições nesses territórios, eleições que não são reconhecidas pela comunidade internacional e, ao mesmo tempo, a tentativa de impor o passaporte russo à população com medidas bastante rígidas, as pessoas que até 1 de julho não tirarem o passaporte russo nesses territórios ucranianos ficam impedidas de receber as pensões de reforma, perdem os direitos de propriedade, podem perder a custódia dos filhos, portanto há uma série de medidas, podem ser considerados cidadãos estrangeiros em território russo e, sobretudo para os homens em idade de combater, podem ser incorporados no exército russo para combater o próprio exército ucraniano que os tenta libertar do domínio russo nesses territórios, portanto está aqui uma afirmação de domínio e de força da Rússia sobre os territórios ucranianos que têm ocupados. Claramente, aliás, o processo de realização dessa eleição também nas zonas anexadas passa, como sabemos, por uma mostra ou tentativa de projetar a normalização, a russificação, não é? O controle político também, se quisermos, mais do que administrativo, e um forçar da imposição daquilo que é a extensão da Federação Russa por via da anexação também é essa parte do território ucraniano. Obviamente todos esses mecanismos de pressão e de condicionamento das populações, como sabemos, já vem desde há muito, aliás, desde o princípio da incursão militar na Ucrânia, até mesmo com, como sabemos, com constrangimentos de ordem até que vão à detenção ou à eliminação física, portanto a pressão é enorme e segundo aquilo que foi avançado terão até ocorrido com, e foram aceitos até, passaportes ainda ucranianos, portanto o objetivo era mesmo mostrar que tinha havido não só uma grande afluência e portanto passando essa mensagem localmente, mas como também tinham votado, sobretudo e desde logo também na reeleição de Vladimir Putin. Esta é uma tentativa de mostrar, no fundo, que controla a agenda política também dessas regiões e obviamente desde logo e sobretudo passar uma mensagem clara a Kiev, naquilo que é uma condicionante do futuro processo negocial, mais uma vez, que do meu ponto de vista, claro está, a Crimeia está fora de questão de ser negociado, mas estas zonas anexadas, do meu ponto de vista, para a perspectiva de Moscou, também estarão excluídas dessa eventual agenda negocial. O que quer dizer que, mais uma vez, Kiev tem ainda aqui um longo caminho, não só naquilo que é a sua capacidade de resistir e de resiliência, mas também de quando tiver que efetivamente negociar com Moscou, ter aqui uma, eventual, um constrangimento objetivo naquilo que vai ser a exigência do reconhecimento, segundo Moscou, das realidades no terreno. Isto é uma tentativa de eliminar a identidade nacional ucraniana? Digamos, a possibilidade de dar cidadania russa é uma linha estruturante até da ação externa russa relativamente a estas zonas da Ucrânia, que há muito estava a ser implementada e equacionada. É uma forma também de corresponder e de remeter àquilo que é mais tarde a defesa dos compatriotas, que estão fora das fronteiras russas, e mais do que isso, legitimar internamente, tendo um quadro normativo já para esse efeito, que é uma lei que foi recentemente aprovada de defesa humanitária, não é, do mundo russo, do russo-kimir, fora território nacional russo, que permita a intervenção, desde logo em primeiro lugar, eventualmente necessidade de proteger os interesses desses russos fora território nacional russo, ou no caso em particular destes que já são considerados russos das novas, da nova Rússia, não é, da nova Rússia, e também legitimar aquilo que é mais uma vez também, e em segundo lugar, a consolidação e o alargamento da esfera de influência russa no chamado espaço pós-soviético. Por isso é que é tão preocupante, de facto, esta assertividade e esta beligerância e militarização da política externa russa recentemente, porque tem feito mostrar que não só nós não sabemos qual é o seu, digamos, objetivo final, o derradeiro objetivo, mas mais do que isso, se pode ou não extravasar para fora daquilo que são as pretensões meramente em solo ucraniano. E temos países como a Moldova, a própria Geórgia, ou outros com bolsas de russos e de russofalantes, com, enfim, detentores muito desses de passaporte e cidadania russa, que pode no fundo motivar, impulsionar e dar aso a essa intervenção russa que pode passar, como estamos a perceber, por uma ação mais militarizada. Ou seja, de que valeram, no fundo, o protesto dos russos no exterior, quando foram votar e decidiram marcar um protesto ao meio-dia, às 12 horas de Moscova, em todos os sítios onde foram votar, e também já agora, Sónia Sénica, de que valeram os ataques informáticos, milhares deles, alegadamente levados a cabo pelos ucranianos, para além de demonstrar uma certa vulnerabilidade russa, ou do sistema de defesa russo. De que é que valeram estas ações? Bem, todos esses, digamos, ataques ao processo eleitoral, para decorrer-se da melhor forma, já estavam a ser mais ou menos previstos por parte das autoridades russas, a tal ponto que, como sabemos, chegaram mesmo a publicitar que seriam alvo de perturbações externas, incutindo sempre a responsabilidade, quer ao regime, segundo os próprios de Kiev, quer também aos seus parceiros ocidentais. Não foi mais, do meu ponto de vista, do que um ato simbólico, o protesto ainda assim foi bastante expressivo, é simbólico, sobretudo junto das embaixadas e da rede diplomática russa acreditada fora, no estrangeiro, e portanto é significativo. Agora, não deixou de ser mais um protesto simbólico do que propriamente com consequências objetivas e materializáveis naquilo que era o bom decurso do processo eleitoral da perspectiva de Moscou. Portanto, de facto, houve aqui alguns momentos de instabilidade, até mesmo no território russo, como sabemos, com urnas incendiadas e com tinta derramada sobre os votos, mas isso obviamente não se materializou num, enfim, num desfecho menos benéfico para Putin naquilo que era a sua pretensão e objetivo político, que era uma grande afluência e, por outro lado, uma vitória expressiva. Isso, de facto, foi alcançado. Agora, também serve os propósitos do Kremlin para mostrar que a Rússia está sob ameaça permanente e, mais uma vez, do meu ponto de vista, vai pender eventualmente para até um maior endorsecimento do regime naquilo que é o coartar das liberdades, direitos e garantias até dos, enfim, dos russos num futuro próximo. Não só para exigir mais intervenção naquilo que é o esforço de guerra para a Ucrânia, mas por outro lado também permitindo existir sempre esta dinâmica de justificar uma assertividade externa por via da necessidade de defesa e um constrangimento interno em torno daquilo que é dar mais poder à liderança, até para justificar essa proteção, esse caráter quase paternalista da própria liderança de Putin. Numa conferência de imprensa após a votação, Vladimir Putin comentou o apelo a primeira vez a morte do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontrava preso numa quária penal do Ártico, como sabemos, chamou-lhe um incidente infeliz. A viúva de Navalny, Iulia Navalnyia, esteve nos tais protestos de russos nos estrangeiros, por horas na fila para votar em Berlim, na Alemanha. No dia seguinte, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, falou sobre ela. Sónia Sénica, de que forma Iulia Navalnyia tem condições para ser um importante rosto da oposição russa no exílio? Bem, desde logo e sobretudo talvez fazer aqui uma breve permissão inicial, que é o facto de o efeito de Navalny ainda persistir e impactar naquilo que é a própria liderança russa e ter que se justificar, até mesmo nessas declarações, e falar, enfim, referir pela primeira vez o nome de Navalny, o que já é de facto uma alteração substancial. Mas obviamente que uma subestimação ainda da capacidade, no fundo, da organização da própria oposição se manter, sem agora a presença, como sabemos, Navalny a liderá-la, e obviamente aqui um grande foco na atenção na própria viúva, que enfim, segundo muitos, poderá encapsar essa mesma oposição no exílio e eventualmente até permanecer e perdurar com o legado do seu marido. Do meu ponto de vista é muito difícil fazer uma oposição fora da Rússia, eu creio que terá a si por isso também que em certa medida Navalny corajosamente regressou após o tratamento na sequência do envenenamento de que foi alvo, mas ainda assim o que me parece mais importante é que de facto esta assunção finalmente da liderança russa com o caso do Navalny, no fundo do meu ponto de vista é para encerrar um ciclo. Navalny foi muito impactante, como sabemos naquilo que é as suas críticas imensas desde o trabalho que fazia na luta contra a corrupção, ou apontar uma crítica ao putinismo, tentar obviamente uma mudança política na Rússia, mas que não conseguiu, como sabemos pelos constrangimentos todos que são conhecidos, e portanto era importante para Vladimir Putin mais uma vez lidar e normalizar, se quisermos politicamente, este dossiê Navalny. Creio que essa verbalização pela primeira vez e na resposta, creio que terá sido a um jornalista norte-americano, foi no sentido de encerrar, se quisermos, um capítulo, um ciclo. Agora, aquilo que me parece evidente é que a oposição está animada, sobretudo porque considera que Putin tem de facto que sair e vai tentar organizar-se, sobretudo os que estão no exílio, em torno mais uma vez do legado de Navalny e eventualmente tentando apoiar a liderança de Navalny. Agora, não me parece, reitero, que seja possível fazer oposição fora do território nacional russo. E mais difícil ainda dentro de portas, dentro do território nacional russo. Não, aquilo que nós sabemos é que a especificidade do regime russo tem essa particularidade, portanto é de tal forma central, vertical e não permeável a atores fora deste círculo próximo político, escolhido, como sabemos de forma cautelosa, a tal ponto que os candidatos que foram apresentados para concorrer contra o presidente Putin foram meticulosamente selecionados, não é? Escolhidos. Isso é óbvio até pela expressão de votos que receberam. Portanto, é uma oposição claramente dentro do sistema que não só legitima a própria liderança, mas como nem sequer faz qualquer tipo de concorrência política objetiva. Portanto, não faz oposição no sentido daquilo que nós entendemos uma oposição política que ocorre em termos ocidentais. Agora, é obviamente difícil, e isto parece-me importante, tendo em conta que, tal como foi referido, todos os opositores políticos de Putin, todos os dissidentes têm ou sofrem qualquer tipo de constrangimento objetivo, consigam vingar, parece-me ainda mais difícil fazer oposição estando fora do território nacional. Não tem visibilidade, não consegue chegar junto aos eleitores, não consegue mostrar o seu trabalho. Exatamente pelas condicionantes que sabemos em termos daquilo que é uma repressão muito grande em termos da mensagem política e mediática. Dentro do sistema, parece-me evidente que as escolhas estão muito limitadas, não é? Naquilo que é, no fundo, os mais proeminentes opositores que se têm assumido como tal a Putin. Muitos acabam por desaparecer fisicamente, são eliminados, outros são detidos e completamente condicionados. Aliás, Caramurza está esquecido daquilo que é, digamos, a agenda mediática, mas continua a ser cada vez mais afastada até de Moscou. Portanto, o centro de poder, o que mostra também a forma de lidar com a oposição que pode, de facto, minar o próprio Kremlin, se quisermos. Obviamente que depois existem alguns focos de tensão e alguns focos de contestação, mas que são rapidamente irimidos. Muitos deles nem sequer são permitidos concorrer a processos eleitorais, como foi o caso destas últimas eleições presenciais, e parece-me que essa linha dura do regime internamente não vai, obviamente, alterar. Putin deve utilizar este novo mandato, o quinto mandato de seis anos, para cimentar ainda mais o controlo da política russa e continuar com a guerra na Ucrânia, até conseguir os objetivos daquilo que entende ser uma operação militar especial. Se terminar o mandato em 2030, tornar-se-á o dirigente russo há mais tempo no poder, desde Catarina a Grande, em 1700, conhecendo a apetência, chamemos-lhe assim, do presidente russo pela história e pelos grandes feitos da história do povo russo, quebrar este recorde é algo importante para Putin? Sem dúvida. Eu acho que o objetivo do putinismo, deste regime e desta liderança russa é exatamente a sua preservação no poder e, obviamente, ter alcançado aquilo que é um enorme feito, que é o reconhecimento e o restabelecimento da Grande Rússia quanto poder regional, mas também internacional, sendo reconhecido pelos seus pares, desde logo e sobretudo os Estados Unidos. E por isso é que é esta dinâmica permanente e constante, desde há muito como sabemos, de contestar aquilo que é a hismonia norte-americana, o alargamento da esfera de influência com plataformas de cooperação multilaterais e aliança com a própria NATO, e por isso é que conflito na Ucrânia, que irá certamente ditar aquilo que vai ser não só a arquitetura de segurança europeia, eu diria mesmo a nova ordem internacional, e até tomaria a liberdade de avançar com a forma como serão depois estruturadas as linhas de normalização futura entre, por exemplo, o Ocidente Alargado e a própria Federação Russa, porque certamente terá que acontecer. E isto, do meu ponto de vista, diz muito, porque Putin, como sabemos, esta permanência longa no poder, falo ter aqui uma leitura, uma perceção, uma visão de mundo muito particular, e mais um conhecimento também muito importante, aquilo que são, digamos, as fragilidades dos seus opositores e a maneira também de capitalizar com essas mesmas fragilidades. E portanto isto é algo que é um ativo com o qual certamente a liderança russa e os seus mais próximos ponderam permanentemente aquilo que é o processo de decisão e tomada de posição internacional. Há duas décadas que não são permitidos candidatos verdadeiramente de oposição nas eleições presidenciais russas. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a deriva autoritária de Putin acelerou para algo que se assemelha a uma ditadura militar completa. Em fevereiro deste ano, o único político credível, com seguidores genuínos a nível nacional, Alexei Navalny, como já aqui dissemos e como é de conhecimento público, morreu numa prisão, numa colónia penal do Ártico Russo. Uma série de leis repressivas criminaliza não só as críticas públicas à guerra, mas também as declarações sobre a invasão. As sanções deixaram a economia russa isolada, já vamos falar um bocadinho melhor das sanções. Na sequência da invasão, o rolo caiu, a inflação disparou, os salários diminuíram. No entanto, dois anos depois da guerra, a posição da Rússia na Ucrânia parece ser a mais vantajosa de sempre e a manutenção de Putin no poder parece, pelo menos no momento, totalmente assegurada. Depois do Ocidente ter sancionado dezenas de empresários proeminentes e cortado os laços económicos com a Rússia, em várias empresas, a elite empresarial do país viu as perspectivas nos estrangeiros diminuírem ou desaparecerem por completo. No entanto, na Rússia, o esforço de guerra criou novas oportunidades de fazer montanhas de dinheiro. Ativos tão diversos como fábricas de automóveis, anteriormente propriedade de marcas conhecidas da Europa Ocidental, franchising de marcas de café norte-americanos, empresas de mobiliário do Norte da Europa, tudo foi confiscado ou vendido à força com grandes descontos e distribuídos depois a membros leais ao regime. Joshua Yaffa escreveu isto, ele é jornalista da New York, era um grande especialista em Rússia, lembra-nos que o produto interno bruto da Rússia cresceu mais do que a média mundial no ano passado, mesmo quando uma parte desproporcionada da atividade económica do país foi direcionada para a guerra. Em 2024, estima-se que o Estado vai gastar mais de 8% do produto interno bruto nas Forças Armadas e na Segurança Nacional, mais do dobro da porcentagem do PIB que os Estados Unidos à América atribuíram à defesa durante a guerra do Iraque. Ao mesmo tempo, a bonança das despesas do Estado criou uma redistribuição de recursos em grande escala, que reforçou a base de apoio de Putin entre os setores mais pobres e periféricos da sociedade. Estes grupos beneficiaram de medidas populistas, como o aumento dos subsídios e outros pagamentos às famílias e a expansão da indústria em tempo de guerra. Na dependência da generosidade do Estado, esta classe média em ascensão distingue-se da que surgiu durante a década passada, que tendia a ser mais instruída, mais urbana, mais propensa a trabalhar no setor privado e, afinal, com mais mobilidade, os membros dessa então classe média ascendente russa estavam sobre-representados entre as centenas de milhares de russos que deixaram o país após a invasão. Continua a escrever Joshua Yafa no New Yorker, desde o início da guerra, o salário médio mensal de um soldador numa fábrica aumentou de 25 mil rublos, cerca de 270 dólares americanos, 250 euros, grosso modo, para 100 mil rublos atualmente, ou seja, quadruplicou. Os que têm empregos semelhantes na Ucrânia, ocupada pela Rússia, podem ganhar 300 mil rublos por mês, ou seja, o triplo ainda do que ganham os trabalhadores russos. Há quem diga que estas pessoas nunca ganharam tanto dinheiro nas suas vidas, resta saber se este tipo de economia, muito baseado na guerra atualmente, vai conseguir resistir muito tempo. De qualquer forma, só em Sênica, as sanções ocidentais não têm propriamente resultado. Eu diria que o constrangimento causado pelas restrições destas medidas sancionatórias, que são as sanções económicas, não vingaram da forma que era pretendido pelo Ocidente, porque desde logo e sobretudo a Rússia está habituada a lidar com esses constrangimentos e do meu ponto de vista até estaria com um plano B já pensado pelo menos e projetado e é assim que nós entendemos este reforçar da dinâmica de alianças com parceiros de sempre, nomeadamente o parceiro estratégico chinês. A maior fragilidade da Rússia é de facto e reside naquilo que é a sua economia e isto é um legado que foi deixado sobretudo na transição entre a implosão da União Soviética e aquilo que foi a emergência da década de 90, que como sabemos foi bastante complicada e de facto a década mais tenebrosa da história recente da Federação Russa, com impactos até hoje. Por isso é que a liderança russa está muito empenhada naquilo que é também preocupar-se com uma modernização e uma alteração substancial dos setores mais importantes da própria economia russa, ainda que saibamos que está muito pendente da exportação das commodities e portanto aqui também um grande constrangimento naquilo que é sobretudo a energia, o gás e o petróleo, mas do meu ponto de vista está muito empenhada agora naquilo que é em modernizar e mostrar capacidade também da indústria de defesa. Esta intervenção na Ucrânia não deixa de ser uma amostra também nessa área, portanto mostrar para futuros importadores de armamento russo que por exemplo a Rússia tem uma capacidade e uma capacidade modernizada de armamento e de corresponder aos seus objetivos estratégicos, até porque nós estamos claramente numa dimensão cada vez mais securitária, literalmente segundo as Nações Unidas de corrida ao armamento, onde estamos a ver vários atores internacionais, alguns dos quais outrora neutrais, a modernizar e a adaptar a sua capacidade militar àquilo que é esta nova dimensão securitária e portanto esta, digamos, o impacto também desta invasão russa na Ucrânia fez gerar esse menino, mas que foi bem aproveitado também por Moscou, como eu estava a referir e portanto eu diria que a maior fragilidade russa ainda persiste na questão económica, mas que está a ser obviamente tentada a contornar com mecanismos e planos de contingência, quer no quadro interno, com substituição e apoio estatal, como sabemos, porque muitas empresas internacionais estrangeiras saíram do mercado russo e obviamente isso tem um impacto nocivo, mas que foi rapidamente injetado subsídios e apoio àquilo que é empresas nacionais russas a ficarem e ocuparem esses setores da economia, vital para manter os empregos e portanto manter a sociedade civil, digamos, controlada, mas também temos aquilo que é a capacidade de modernizar as suas linhas maiores e setores maiores de exportação, se quisermos, fazer uma reorganização de alianças e por isso a importância de abastecer, por exemplo, o mercado chinês, mesmo não querendo ser o seu parceiro júnior e obviamente manter sempre aqui um grande foco na capacidade e potencial e projeção de poder em matéria de indústria de defesa. Nós sabemos que é um ativo que vem desde, enfim, os períodos soviéticos em que havia fornecimento de armamento soviético para, sobretudo, por exemplo, no caso africano para apoiar os movimentos de independência anticolonial e que depois muitos desses países independentes, como é o caso, por exemplo, países lusófonos, recordo o caso de Angola, que são dos maiores importadores de armamento também militar russo e que perdura até hoje, independentemente de Angola, até ter agora aqui oscilado naquilo que são as suas linhas de ação externa entre os Estados Unidos e a própria Rússia. De todo modo, parece-me importante notar que Moscou tem conseguido trilhar um caminho a evitar esse constrangimento impactante na economia russa, por um lado, e sobretudo tentar mostrar que em termos internacionais não está isolado. E isso também foi verificado agora, mais uma vez reforço, naquilo que é o reconhecimento deste processo eleitoral e da reeleição de Putin com alguns dos seus principais parceiros e aliados. Temos assistido nos últimos tempos a grandes trocas de acusações entre o Kremlin e o Ocidente com base em argumentos nucleares, falam de armas nucleares, falam de ameaças nucleares. É mais retórica ou devemos estar realmente preocupados? Não creio que a ameaça do nuclear verbalizada ao mais alto nível, agora como sabemos, não por Medvedev, mas pelo próprio Putin, deva ser de se subestimar ou de não se ter em linha de conta, sobretudo na mente das lideranças ocidentais. Creio que de forma muito clara este processo eleitoral também serviu para mostrar que Putin está numa linha cada vez mais assertiva relativamente àquilo que é uma escalada de conflito e obviamente nós sabemos que todos os dias incidentes podem acontecer e gerar essa mesma escalada e por isso é que é importante manter aqui, do meu ponto de vista, alguma contenção, não só na narrativa oficial de parte a parte, mas eu diria naquilo que é a própria gestão do teatro de operações. Agora, ficou evidente que este regresso à ameaça do nuclear, mesmo não sendo benéfico, seja verbalizado, é sempre uma forma de tentar dissuadir o outro, vem na sequência de declarações também mais assertivas e de posicionamento de posição relativamente a algumas lideranças europeias, como é o caso da França de Macron, num momento em que pondera, ou pelo menos não exclui, equacionar um cenário das tais boots on the ground para a Ucrânia. Isso obviamente fez gerar em Moscovo uma linha clara de maior expansão de narrativa oficial e que levou que o próprio Presidente avançasse ele mesmo com a assunção da ameaça do nuclear. Eu creio que isto é um tempo muito complicado naquilo que é a gestão do conflito. Nós sabemos também do outro lado, nos Estados Unidos está em curso uma campanha eleitoral, não sabemos que liderança poderá sair das presenciais norte-americanas de setembro, mas de facto é muito difícil para Joe Biden estar aqui com uma necessidade de manter o seu apoio à Ucrânia, manter o eixo euro-atlântico reforçado, estar focado ainda no apoio a Israel com a questão do Hamas em Gaza e em cumulativo gerir, como sabemos, uma contenda politico-partidária com a campanha eleitoral. Portanto, são dinâmicas e períodos muito exigentes para a liderança norte-americana e do meu ponto de vista, por isso é que terá sido o caso de Macron avançar com esta iniciativa ou liderança europeia, mas que fez, como sabemos, crispar a tensão ainda mais, ou escalar a tensão ainda mais da parte de Moscou. Não augura nada de bom e até me parece que tenha sido aqui alguma incongruência recentemente também vir sugerir uma espécie de sarfoga quando os Jogos Olímpicos de Paris. Portanto, mostra aqui claramente que estão a ser esgotadas todas as possibilidades em lidar ou abordar Moscou. Claro que isto é tudo muito lido e percepcionado pela liderança russa, sempre para exercer aqui uma projeção clara de força. Esta semana José Porrello, o vice-presidente da Comissão Europeia e alto representante para a política externa, disse que a União Europeia quer usar 90% das receitas de ativos russos congelados para comprar armas para a Ucrânia. Moscou já respondeu, disse que os países que o fizerem serão levados a tribunal. A União Europeia também quer impor tarifas sobre importações de cereais da Rússia. Sabe-se que Putin vai visitar a China em maio, mas o chefe da espionagem russa, Sónia Sénica, já disse que se Macron enviar mesmo tropas francesas para o terreno, para a Ucrânia, esses serão os primeiros a morrer, esses seriam os primeiros alvos da Rússia. O que comentário é que isto sugere? Exatamente. Ou seja, este tipo de assunção pública, de uma escalada do conflito, porque no fundo é disso que estamos a falar, e sim uma assunção clara de participação direta dos países europeus naquilo que é o esforço de guerra e de defesa ucraniano, obviamente que gera aqui um clima de detenção mais crispado. E eu relembro que a linha traçada unilateral de restrição de no boots underground foi feita pelo próprio presidente norte-americano Biden no início da incursão militar russa na Ucrânia. De alguma forma ficou claro que essa seria uma linha vermelha, assim como depois mais tarde também traçou uma outra linha vermelha que era a não escalada e não recurso ao nuclear, em concertação até com a liderança de Pequim, portanto com Xi Jinping, que de alguma forma deixou claro que estas duas dimensões não poderiam ser, ou não poderiam ser equacionadas nem servir de solução. Agora, parece-me evidente que a Rússia está preparada, aliás de acordo com a própria assunção de Putin, a Rússia está preparada com a sua tria de nuclear para qualquer tipo de cenários, até mesmo um confronto direto com a Aliança Atlântica, aliás é um cenário que está a ser há muito realizado e equacionado por Moscou, mas também a própria Aliança, como sabemos, ainda recentemente realizou o maior exercício militar desde o período da Guerra Fria, tendo como pano de manobra ou de fundo um eventual confronto direto com uma ameaça com a da Rússia. Portanto, há aqui de facto uma projeção clara de poder a ser passada de parte a parte, mas do meu ponto de vista nenhum dos lados, como sabemos, beneficia de uma confrontação direta alargada. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.